A Portela das Padeiras, na periferia da cidade de Santarém, vai ter uma variante à Nacional 13 e 114, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e reduzir os acidentes. Tratam-se de 2,3 quilómetros, cujas obras vão iniciar em breve e, no final, acabar com o tempo de espera e as longas filas na Portela. Penso que estamos perante o resolver de uma situação que se arrasta há 10 anos. Para as pessoas que vivem na Portela e para as viaturas que diariamente aqui passam e que é estimada em cerca de 25 mil, portanto, todo este tráfego congestiona, na realidade, esta zona. Nas opiniões de rua sobre os impactos da nova variante, todas são favoráveis. A nova via é vista como essencial. Sem dúvida, uma excelente alternativa para nós, utilizadores desta via, que está superlutada de trânsito, de manhã à noite, é um trânsito infernal. Portanto, eu chego a levar cerca de 30 minutos para fazer cerca de 2 quilómetros desta via, desta Nacional 3, que atravessa a povoação da Portela das Padeiras, do qual nos transtorna nós, utilizadores, muito, muito, muito. Portanto, vejo com extremo agrado a alternativa, ou seja, a variante, a esta Nacional 3, que nos poderá trazer um maior fluxo deste trânsito que hoje está aqui acumulado, como os senhores podem presenciar. Julgo que vai trazer significativas melhorias à Portela das Padeiras. encargo com bom agrado, pois julgo que a clientela vai manter-se a mesma, pois as pessoas que estiverem que vir ao nosso estabelecimento não vão deixar de o fazer. E com certeza que para as pessoas que passam aqui diariamente e que usam esta estrada para fazer as suas deslocações, quer profissionais, quer até um pouco de passagem e pessoas de passeio, acho que vai trazer melhorias e as pessoas têm que encarar isso como uma mais-valia e não como, eu sei que há aí opiniões diversas, mas eu julgo que vai trazer melhorias à Portela. A variante vai tirar-me um tráfego aqui dentro da Portela, muito mesmo. E isso será bom, não? É, para nós vai ser bom. Estou convincido que as casas comerciais não vão ser prejudicadas porque quem tiver que parar, para a mesma, não haja dúvida. Agora, vamos ver, vamos aguardar que a variante se faça. Todas as pessoas que passam por aqui sabem o que é que se passa de manhã, sabem o que é que se passa a horas de pontas normais e não há dúvida que vai ajudar muito tirar todo o trânsito pesado, que nem necessita de passar por aqui e era obrigado a passar por aqui porque não tinha outra solução sequer. É que nem havia soluções para a fazer, que andou sem arrelário, tanto tempo, tanto tempo, e não havia soluções para saírem daqui. Era só a autoestrada, entravam em torres novas para se ensantar, basicamente. Há muitos anos que a Portela das Padeiras reivindica uma solução para desafogar a Nacional 3. Para a história fica a perda de vidas humanas, como a morte de uma criança há 12 anos, que ainda fez endorcer mais a luta pela segurança na estrada. Com a variante, esperam-se poucos impactos negativos no comércio e, em perspetiva, novos desenvolvimentos a médio prazo. Mas eu penso que aqui os benefícios serão maiores do que os prejuízos, até porque temos que ter em conta que aquilo que está projetado em termos da alteração à linha do caminho de ferro, à linha do norte, portanto, com a passagem dessa linha na Portela das Padeiras e com a instalação da estação ferroviária e rodoviária nesta zona, julgo que isso trará, portanto, à Portela das Padeiras uma dimensão grande e julgo que os estabelecimentos, não só estes que já existem, como aqueles que se virão, com certeza, a criar, terão, portanto, boas razões para sobreviver.